A descoberta de uma floresta intocável. Geólogos descobrem uma floresta primitiva em um buraco gigante na China. Um mundo perdido de milhões de anos abaixo da superfície, o buraco gigante localizado na província de Guangxi, no sul do país, uma floresta com densa vegetação, bem preservada, que pode abrigar espécies ainda desconhecidas, nunca relatadas pela ciência até agora. Nos últimos anos foram diversos sumidores encontrados pelo país, buracos imensos e profundos, que começaram a aparecer com os desmoronamentos da superfície, causada pelas erosões. Cerca de 13% do território chinês é coberto por essa topografia, onde o terreno tem essa característica chamada topografia cárstica. Essa maravilha geográfica que são criadas pelas águas subterrâneas, que foi dissolvendo a rocha calcária abaixo da superfície e formando esses enormes sumidouros. Dentro desses buracos gigantes, os exploradores encontraram complexos de cavernas, repletas de corredores, salões, crateras, pedras desmoronadas, grutas que têm uma história de milhões de anos. Tudo isso permanece intacto. A mais recente descoberta é a floresta, como já dissemos no começo do vídeo. O vídeo parece um outro mundo, escondido dentro de um abismo, que se abriu próximo à cidade de Loxi. O sumidouro mede 306 metros de comprimento. A área corresponde a três campos de futebol. Ela cresceram árvores de até 40 metros de altura, o equivalente a um prédio com cerca de 13 andares, e a mata densa ao redor chega até a altura do ombro. O local, com 192 metros de profundidade, foi explorado por uma equipe de expedicionistas, que enfrentaram um rapel de mais de 100 metros e várias horas de caminhadas para chegar ao fundo do poço. Além da floresta deslumbrante, o local ainda conta com três cavernas grandes, encrustadas em uma montanha. E mesmo sendo tão profunda, a cratera gigante ainda consegue receber a luz do sol, permitindo que a vegetação se desenvolvesse. O trabalho de exploração tem sido feito por equipes da China e do Reino Unido, que esperam encontrar espécies de plantas e animais ainda desconhecidos. Os buracos gigantes são chamados por lá como Tian Tian, que quer dizer poço celestial. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.